Olá, tudo bem gente? Hoje nós vamos falar sobre um conceito literário que é o poema em prosa ou prosa poética. Como assim? Quando nós pensamos em poema, nós pensamos em uma estrutura já consolidada em que nós temos versos, estrofes e também um certo ritmo de leitura. Por quê? Porque a poesia surgiu onde? Surgiu de fato na Grécia Antiga. Essa palavra poesia, ela era um verbo em grego. Ele era o verbo fazer. Por quê? Porque os poemas, eles tinham uma certa função bastante marcada. Que era qual? Que era de ensinamento. Em uma época em que poucas pessoas sabiam ler, muita coisa era passada de forma oral. E qual é a forma mais fácil de tu passares algo para alguém? Por meio de ritmo, por meio de rima, por meio de música. Quando a poesia surge, ela surge intrincada com a música. Por causa disso que também na Grécia surge a tal poesia lírica. Que é qual? Aquela poesia que tem o acompanhamento da lira, que é uma harpa pequena. Então, os poemas gregos, eles tinham uma certa função pedagógica. Ou seja, de ensinamento para a grande massa da população. Nós temos aqueles dois poemas monumentais gregos, que é a Ilíada e a Odisseia. Que cada um tem mais de 10 mil versos. E dentro ali daqueles poemas tem o quê? Ensinamentos de como um cidadão grego deve ser. Ou seja, deve ter coragem, amor aos seus companheiros de armas. Principalmente amor entre homens. Que na Grécia, o único amor que era considerado de fato, era o amor entre iguais. Ou seja, entre dois homens. Porque a mulher era apenas o aparelho reprodutor do Estado. Principalmente em Esparta, que era aquela cidade grega mais militarizada. Então, desde essa época, a poesia passou séculos tendo essas características formais. Ou seja, da forma. Que são quais mesmo? Verso, estrofe, ritmo, rima. Então foram séculos até que chegaram os românticos. Principalmente lá na Europa, lá na Alemanha, na França e também na Inglaterra. Que são os três países que assim mostram as três grandes linhas mestras do romantismo. O que é o romantismo? Primeiramente, ele é um tipo de arte burguês. Porque somente as pessoas que tinham uma certa estatura social e também econômica é que poderiam se dedicar à arte poética. Não era um pobre miserável que mal tinha o que comer que faria algo assim nas artes de forma geral. Então, os românticos, por ser uma arte burguesa, tem uma certa característica que é o individualismo. Ou seja, é o artista que se vê como centro do universo. Por causa disso que muitos poemas românticos falam o quê? Falam das próprias dores de quem escreve, de quem fala. Eles, assim, muitas vezes, eles se esquecem até da sua realidade circundante e se centram em si mesmos. Por causa disso que muitos escritores românticos, eles são ególatras. O que é ególatra? Ego é o eu. E o latra é aquele que é viciado. Então, ególatra, ele é o quê? Aquele que é viciado em si mesmo, no próprio ego. Mas nós temos também vários escritores românticos, principalmente lá no final do século XIX, que fazem uma certa transição já para o realismo. Principalmente, né, Vitor Hugo, na França, que deixa um pouco o eu e ele passa a meio que se interessar pelos jogos sentimentais das outras pessoas também. Ó, William. Então, o que é que o romantismo traz de grande conquista formal? Que a poesia perde aquela característica de forma fixa. Ou seja, de rima, de ritmo. E passa a ser o quê? Uma torrente de coisas do próprio eu. Então, ela passa a ter uma forma livre. E também passa a ter o quê? Versos sem rima. Os tais versos brancos. E também surge um outro estilo de escrita, que é o poema em prosa. A prosa, ela é o quê? Aquele tipo de texto mais padrão, né? A que nós estamos acostumados toda hora. Quando tu pega uma bula de um remédio, tu pega uma receita de bolo, isso aí é prosa. Por causa disso que nós temos aquela palavra prosaico, que é o quê? Aquilo que é comum. Aquilo que não tem grande destaque. Então, aí o poema em prosa é quando a prosa se mistura com a poesia. Quando há uma certa contaminação de uma pela outra. Mas só que a prosa é que sai ganhando. Por quê? Porque a prosa poética, ela deixa de ser aquele texto que tem uma leitura monotônica, que eu chamo. Que é o quê? Aquela leitura meio assim, num acorde só, né? Ah é, o sol é uma estrela de quinta grandeza. Isso aí é prosa. Agora a poesia vai ter ritmo. Então, a prosa poética, ela é contaminada pelos tipos específicos da poesia. Principalmente o uso figurado das palavras e também do ritmo. E aqui no Brasil, quando é que veio algo assim? Veio com esse livro aqui, ó. Que eu vou trabalhar semana que vem, nas aulas. Que é Canções Sem Metro, do Raul Pompeia. Aquele autor famoso pelo O Ateneu. Aquele livro que fala de uma escola do Rio de Janeiro, da alta sociedade. em que se reproduziam ali todos os vícios da sociedade burguesa da corte carioca, né? E aí pega fogo, mas no final da escola é bem legal. E tem cenas fortíssimas de dominação dos mais fracos pelos mais fortes. Inclusive até com, né, homossexualidade entre os alunos. Bem interessante. É uma leitura que vale a pena. Então, Raul Pompeia, ele é um autor, né, nascido no Rio de Janeiro. Que ele meio foi vítima de uma grande obra. Que é o Ateneu, que eu falei. Então, o Ateneu, ele meio que rouba todas as atenções para o Pompeia. E deixa todas as outras obras dele na penumbra. Esse livro que eu mostrei pra vocês, ele é um livro que quase ninguém conhece. Que quase ninguém lê. Mas ele é muito bom, muito fantástico. E eu já preparei uma aula sobre isso pra outra semana. Que eu pego uma prosa poética dele. Sobre a escravidão. E ele faz isso de uma forma tão magistral. Tão fora do comum. Que é lindo de ler, né? Embora seja triste, claro, né? Porque ele fala sobre uma moça. Que ela liberta um pássaro. Porque ela fica condoída de ver esse bicho preso. Só que o... Mas só que o autor fala o quê? Então, o autor, ele pega isso aí, né? Da prosa poética. Ah, e o Edson, meu ex-aluno. Querido, maravilhoso. A diferença entre poesia e prosa é o ritmo? A rima, os dois podem ter? Então, querido, ó. A prosa, ela é o quê, ó? Eu vou te mostrar um exemplo de prosa até na contracapa desse livro, ó. Raul Pompeia não é propriamente um autor esquecido. Isso aqui é prosa. Por quê? Porque ele é aquele texto que tu lê, né? De uma forma padrão, única, né? Em um único tom. Ele também que tu ocupa todas as linhas. E tu usa as palavras sem grandes pretensões artísticas. Ou seja, cada palavra que tá aqui, ela quer dizer uma única coisa. Já a poesia, ela é o quê? Aquele jogo das palavras. Em que tu pega uma palavra e ela pode assumir uma série de significados. Por causa daquelas figuras de linguagem. Que são a metáfora, a metonímia, a antítese, a hipérbole. Que todas essas figuras de linguagem fazem o quê? Brincadeira com as palavras. Que elas assumem um sentido totalmente inovador. Totalmente fora do comum. Então, o do Raul Pompeia aqui, nós vamos ler uma parte da prosa dele. Da prosa poética. Qual é a característica da poesia que entrou na prosa para se constituir nesse novo gênero? Que é a prosa poética. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. A boa Hermínia. Deixa eu... Eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar... Vou trocar a câmera aqui. Ali, ó. A boa Hermínia sentiu o remorso do crime. Para restituir à natureza o pássaro, fora preciso roubá-lo à senhora. Efitava o ponto do espaço onde vira sumir-se como uma bala de ouro o canário absorvido pela vasta alegria bonançosa do azul. Fiz era bem, fiz era mal. Então, ó. Quais são as características poéticas que estão nessa prosa aqui? Olha o uso das palavras, ó. Aqui nós temos uma comparação entre o canário e uma bala de ouro. E ele era o quê? Absorvido pela vasta alegria bonançosa do azul. Então, nós temos ali uma das características até românticas que é o quê? Que é a personificação, é da natureza. Que a natureza, né, assume uma certa vida dentro do texto poético romântico. Então, a prosa em si não pode ter esse tipo de uso das palavras. Como assim que um pássaro vira uma bala de ouro que ele é absorvido pelos sentimentos bons do céu azul? Vocês estão vendo que isso aí é poesia pura. Mas só que está dentro de um texto que tem a forma da prosa. Mas vocês veem que caso leia-se em voz alta esse texto, ele vai ter ritmo e também um certo uso fora do comum das palavras. Vocês estão vendo isso? Então, a prosa poética surge quando? Surge com os românticos alemães, lá no final do século XVIII. Ou seja, lá no comecinho é do romantismo lá na Alemanha. Que é com Goethe, né, aquele livro fantástico dele que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Que quando ele lançou em 1780, se eu não me engano, esse livro causou uma série de suicídios lá na Europa. Por quê? Porque o autor, ele conta uma história de um cara da alta sociedade que ele se apaixona por uma mulher e aí ela já estava de casamento marcado com outro cara e ele circunda aquela mulher até exaustão. Troca cartas com ela, carta, 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 carta. E ela só fica, né, cozinhando ele assim, não, quem sabe, não sei. Só que o cara está cada vez mais apaixonado. E ele se mata no final. Quer dizer, ele não se mata de fato, mas ele morre porque ele se entrega à sua dor. Então ele não come mais, ele assim, não sai mais e ele fica numa cama, né, definhando até morrer. E a desgraçada casa com o outro. É, né, romantismo é uma coisa lamentável. Eu tenho até medo, mas é de dar esse livro porque ele é muito triste, né, para os meus alunos lerem, porque olha... Agora aqui, vamos continuar ali a prosa poética do Raul Pompeia, que vai falar sobre uma mulher que ela liberta um pássaro. E aí o bichinho vai para o mar, ó. E aí o bichinho vai para o mar. Então vocês estão vendo o quê? Uma das características do romantismo é a persoicação, ou seja, dar vida aos fatos naturais, para tornar o texto mais intenso. Vocês veem que ela libertou o pássaro por quê? Porque ela sentia que todas as coisas em torno dela, as árvores, as pedras, as flores, estavam livres. Então, portanto, aquele pássaro também tinha que estar livre. Isso é muito bonito, né? E aí ele passa mais dois parágrafos falando sobre as forças da natureza, que são livres, coisa e tal. E aí vai chegar o ponto nevrálgico do texto, ou seja, aquele ponto que dói. Mas esquecia Hermínia que também lhe era vedado o gozo das primaveras, ou seja, ela não podia aproveitar as coisas da natureza. Havia também o céu que em vão a chamava. Havia um mundo de expansões que lhe reclamavam a alma ardente de donzela. Entre as expansões primaveris e o seu espírito interpunha-se a vontade dos homens, rude e fria, como uma grade de ferro. Não lhe pertencia a formosura do corpo nem a vida da alma. Pobre escrava. E andava tola a protestar contra a escravidão dos canários. Vocês estão vendo que ele mostra que ela era uma escrava. Por quê? Porque ela era bela, ela era bonita e toda aquela natureza cheia de vida estava chamando-a para que ela também compartilhasse daquela liberdade. Mas ela era presa pela vontade dos homens, ou seja, pelo seu senhor. E ela tola, aí o próprio autor, a chama de tola porque ela estava preocupada com a liberdade de um mísero pra, de um mísero pássaro. Vocês estão vendo que coisa fantástica esse livro do Raul Pompeia. Então, esse livro aqui, ele tem até esse nome sugestivo, né? Canções sem metro. Canções é porque o quê? Porque ele faz uma alusão, ou seja, ele retoma aquela ligação, é da poesia com a música. E o metro aqui, o metro, ele quer dizer o quê? A forma poética, né? Aquela coisa das sílabas poéticas, da rima, né? Das estrofes, todas elas bem marcadas. Então, ó, canções sem metro quer dizer o quê? Que é um texto que não tem uma estrutura fixa, mas que ele pode ter um ritmo, de certa forma, musical. Espero que tenham gostado, então. Falei deste livro raríssimo, do Raul Pompeia. Caso alguém possa tê-lo ou também vê-lo na internet, ele está inteiramente também na internet, porque ele já caiu no domínio público, porque ele é um livro antigo. Espero que vocês tenham gostado e que os meus alunos, na próxima semana, também assistam a esse vídeo e torne a atividade um pouco mais tranquila e prazerosa. Beijo! Tchau, 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 tchau.